Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer um desafio incrível contra aquele gênio da internet, o Akinator. Ah, eu sei bem quem é ele, UpiBoy. Olha, Akinator é bizarro. A gente pensa numa pessoa e pá, ele acerta. É incrível, Jaqueline. Ele vai fazendo umas perguntas, você vai respondendo e quando você menos espera, ele pá, do jeito que você falou aí, né, Jaqueline? É certa. Pois é, UpiBoy. Então, mas como é que vai funcionar esse desafio? Me explica melhor. Então, Jaqueline, aqui há um tempo atrás, a gente já fez uns vídeos brincando no Akinator. E ele acertou aqui o UpiBoy, acertou a Jaqueline, acertou até o Sombra, Jaqueline. Foi, foi sim, UpiBoy. Eu fiquei, ó, de cara. É, só que hoje, Jaqueline, eu pensei aqui, ó, numa pessoa muito difícil que eu acho que ele não vai acertar. E eu tô bem curioso. E eu também tô com uma grande dúvida, Jaqueline. Dúvida? Como assim, UpiBoy? É porque, assim, ele acertou a Jaqueline e também acertou o UpiBoy no passado. Só que, Jaqueline, ele fazia umas perguntas que agora mudou bastante. E eu não sei se ele tá ligado. É, faz sentido, UpiBoy. Ao longo do tempo aqui que a gente vem gravando, muita coisa já aconteceu. É, porque antigamente ele perguntava assim, esse cara joga PK-XD? A gente botava que sim. Aí ele perguntava, esse personagem joga Minecraft? A gente botava que não. Aí perguntava se jogava, sei lá, Roblox? A gente botava que não. Só que agora, Jaqueline, a gente joga Minecraft e Roblox. E eu não sei se o gênio tá ligado, se ele tá sabendo. Caraca, UpiBoy, sabe que eu não tinha pensado nisso? Faz total sentido. Olha que ele vai ficar doidinho. Eu tô super curiosa pra saber se ele vai acertar a gente. É, então vamos fazer o seguinte. Aquele você que é famoso no planeta inteiro e que certamente ele vai conseguir acertar, vamos fazer logo esse teste. Aí depois a gente faz comigo. E se ele acertar nós dois, a gente faz a nossa arma secreta. Essa que eu pensei. Tá bom, UpiBoy. Vamos destruir o Akireito. É, tomara que a gente consiga vencer ele, Jaqueline. Vem cá, senta aqui comigo que eu vou pegar meu celular e a gente já vai começar essa brincadeira. Tudo bem. Ó, Jaqueline, fica ligadinha. Senta aqui do meu lado, Jaqueline. Eu tô tentando, UpiBoy, bugou. Ah, Jaqueline, você nunca quer sentar do meu lado. O que que tá havendo? Desculpa, UpiBoy. Ah, finalmente, Jaqueline. Agora sim, ó. Eu vou pegar aqui meu celular, vou abrir o negócio do jogo e a gente começa a brincadeira, beleza? Uhum. Já abri aqui o Akireito. Jaqueline, vou clicar em jogar e a gente pensa na Jaqueline, tá bom? Tá bom, UpiBoy. Aí eu tô nervosa. Ó, primeira pergunta, se você é uma mulher. E aí, o que que eu coloco? Olha, é claro que eu sou mulher, menino. Ó, já botei sim, Jaqueline. Vamos ver a próxima. Ah, Jaqueline, seu personagem é um youtuber, já de cara. Ah, não, UpiBoy, como assim? Não, mas tem muitos youtubers por aí, UpiBoy. Não sou eu, não. Tá, por enquanto eu tô botando sim. Agora perguntou se o seu personagem é mãe. Jaqueline, você já falou várias vezes que você tem filho. Dois pestinhas. É, eu já falei isso publicamente. UpiBoy, até gravei com os meninos. Então eu vou botar sim. Eu tô achando que ele tá bem quente, hein. E agora, UpiBoy, nessa pergunta? Ó, ô, Jaqueline, vamos fazer o seguinte. Eu tô pensando do ponto de vista dos seus inscritos. E eles não sabem a sua idade. Então eu vou colocar não sei, porque o gênio também não deve saber. Ah, afinal de contas, eu nunca revelei a minha idade, UpiBoy. É verdade. Você vê que você deve ter quase uns 80. Mas a gente bota não sei assim mesmo, tá bom? UpiBoy! Ó, olha só. O seu personagem tem uma filha famosa? Você não tem, né, Jaqueline? Não, não, olha, ele tá se confundindo, UpiBoy, não falei? É, já começamos a despistar. Boa, Jaqueline, você tem chance de ganhar. Pera aí, ó, vamos ver. O seu personagem usa macacão, Jaqueline? Não, UpiBoy, usa camisa e saia. Então vamos botar não. Agora tá despistando bem, ó. Tá perguntando aqui se o seu personagem faz parte do canal Gabriel e Shirley. Não, UpiBoy, eu conheço os dois. Inclusive, eles já até gravaram o PK-XD, mas eu não faço parte. Então eu coloquei não, Jaqueline. Agora a próxima tá perguntando se o seu personagem faz vídeo de jogos. Olha a cara do Akineto. Eu ia falar isso agora, UpiBoy, tá muito engraçado. E olha, agora ele seguiu um bom caminho. É, você faz vídeo de jogos, Jaqueline. Essa foi a pergunta 8, vamos pra 9. Ó, olha a cara dele. É tipo, hum, tô sacando. Jaqueline, ele quer saber se você mostra o rosto e você não mostra. Não, UpiBoy, eu não mostro o rosto. É, mas essa é uma pergunta muito boa, Jaqueline, porque é uma coisa muito especial. Jaqueline, ele quer saber se você joga PK-XD. É o quê? Minha Nossa Senhora do PK-XD, Akineto. Esse bicho é brabo, Jaqueline. Ele tá na décima pergunta e já tá matando. Assoviando ainda, UpiBoy. Ah, Jaqueline, 10 perguntas e ele acertou você, não acredito. Ninguém o acreditou. Meu Deus, o Akineto, você é brabo. Ó, eu vou botar aqui sim, Jaqueline. Deixa eu ver ali, ó. Jaqueline, 33 mil pessoas já jogaram perguntando pro Akineto quem é você. E ele acertou todas. Caraca, UpiBoy, muito legal. Ficou mais uma vez comprovado, Jaqueline. Você continua famosa no planeta inteiro. Ah, para com isso, UpiBoy. Na verdade, ficou muito fácil pro Akineto, porque ele não perguntou de Roblox, não perguntou de Minecraft, nada que confundiria ele. É verdade, Jaqueline. Nesse ponto aí, ele deu sorte, porque ele acabou te adivinhando por outras perguntas, perguntas diferentes. E aí, não teve esse problema. Isso mesmo. Ah, será que na minha vez vai acontecer isso também, Jaqueline? Porque se for perguntar pra ele o negócio do UpiBoy, e ele perguntar lá o negócio de Minecraft ou de Roblox, eu vou ter que dizer que sim. Aí pode ser que confunda. Eu estou super curiosa pra saber, UpiBoy. Vamos lá perguntar pra ele. Bora, bora, bora que eu tô ansioso, mas antes, Jaqueline, peraí, volta aqui, Jaqueline. Eu tenho que pedir pra galera deixar um like nesse vídeo, porque o pessoal vive esquecendo. É verdade, galerinha. Aperta o like e aproveita pra se inscrever no canal do UpiBoy e acompanhar vários conteúdos super engraçados. É isso aí. Se inscreve aqui no meu canal, passa lá também no canal da Jaqueline, e tem o meu canal novo, que é o Corte do UpiBoy, com vídeos curtos super engraçados. Hum, eu adoro. E quem quiser, Jaqueline, pode ser um PKX doido oficial. É só clicar naquele botãozinho que tem ali embaixo, que é o negócio do Seja Membro, que aí vai descobrir os emojis, Jaqueline, com o meu cabelinho azul super bonito em várias posições divertidas e tem também os selinhos bem maneiros. Ai, UpiBoy, para de ficar fazendo propaganda sua. Eu quero muito saber se o Akinator vai descobrir quem é você. Eu também quero, Jaqueline, e eu sei que a galerinha também quer, então bora lá, vamos sentar aqui e a gente vai jogar de novo e dessa vez vamos pensar no UpiBoy, tudo bem? Tudo bem. Ó, Jaqueline, tô colocando aqui pra gente jogar e agora é minha vez. A gente responde pensando no UpiBoy, tá bom? Tá bom, UpiBoy. Ai, meu Deus do céu, será que ele vai perguntar sobre o seu cabelinho azul? Por enquanto ele quer saber se eu sou uma menina. Eu já vou mandar logo que não pra ele ficar esperto, hein? Tá certo. Ó, perguntou se é um youtuber. Ah, eu sou youtuber, né, Jaqueline? Nossa, UpiBoy, mas ele já foi tão direto assim? É, pois é, Jaqueline, tem que ver aí como é que é a estratégia dele, né? Ah, seu personagem joga Minecraft. Ah! Bem que eu falei, Jaqueline, que agora eu vou ter que responder que sim, mas antigamente eu respondia que não. Será que isso vai confundir o gênio? Tá aí uma ótima pergunta, tô super curiosa pra saber. Ó, vou botar que sim, porque agora eu jogo, já fiz vários vídeos de Minecraft. Isso mesmo. Seu personagem tem nome de doce. Nome de doce, UpiBoy, não tem nada de nome de doce, Jaqueline. Não, UpiBoy, o que será que ele tá pensando? Ele tá pensando no Geleia, né? Ah, claro! Ó, botei que não, o seu personagem está relacionado com a cor azul. Cor azul, Jaqueline, eu adoro a cor azul, é minha preferida. Sim, sim, UpiBoy, é você. Caramba, Jaqueline, botei aqui que sim, deixa eu ver, faz parte do doce. Eu não sei o que que é isso, Jaqueline, já vou botar aqui não. Eu também não faço a menor ideia, será que a galerinha sabe, UpiBoy? É, boa pergunta, mas agora ele quer saber se eu tenho pele azul. Jaqueline, eu gosto muito do azul, meu cabelinho é azul, mas a minha pele não é azul. Não é pra tanto, né, UpiBoy, você não é avatar. É, exatamente, Jaqueline. Ah, eu tô perguntando se eu sou pai, que mané, pai, vou botar aqui não, né, Jaqueline? Pois é, que viagem é essa? Vamos ver a próxima, Jaqueline. Eita, ele quer saber se eu faço parte do jogo Jurassic World, não sei o que, da lenda da ilha de não sei o que lá, Jaqueline. Não tem nada a ver. UpiBoy, tô achando que essa parte do Minecraft confundiu muito ele. Ó, também não faço parte do Tower of God, Jaqueline, vou botando que não, hein. Aham. Tá perguntando se tá ligado ao Minecraft, Jaqueline, e agora? Eu não tô ligado no Minecraft, eu jogo eventualmente. É, ligado não, é realmente, UpiBoy não fez sentido. É, não tô ligado, eu vou botar aqui não. Pera aí, vamos ver a próxima. Ah! Jaqueline, quer saber se eu jogo PKXD? Isso sim. Olha, ele levantou até o dedinho. Acho que ele tá pegando as malandragens, Jaqueline. Jaqueline, quer saber se eu tenho cabelo azul. Agora fez sentido aqui, Neito. Ai, meu Deus, pergunta número 13, eu tô achando que ele vai matar. Ih, mostra o rosto, Jaqueline, eu não mostro, e essa pergunta é uma pergunta que ajuda muito. É sim, ele tá até lá. Fuh, 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 fuh. Eu botei que não, Jaqueline, vamos ver. Ai! Jaqueline, ele acertou, botou lá UpiBoy, youtuber, e foi com 14 perguntas. Caramba, UpiBoy, eu tô achando que essa parte do Minecraft deixou ele enlouquecido, mas você trouxe agora uma boa resposta pra ele. É verdade, Jaqueline, acabou ensinando a ele que agora eu jogo Minecraft, né? E olha só, Jaqueline, mais de 27.700 pessoas já botaram o UpiBoy nesse jogo, e o Gênero adivinhou. Caraca, o UpiBoy tá famosão. Caramba, Jaqueline, não é que ele acertou lá o negócio do UpiBoy, mesmo a gente tendo que responder que joga Minecraft? Pois é, UpiBoy, mas olha, ele levou uma surra dessa vez. Ficou todo confuso. Chegou, fez um monte de perguntas nada a ver, até relacionar contigo. É, demorou um pouquinho mais, Jaqueline, porque também algumas respostas talvez tenham sido diferentes do que ele esperava, mas ainda assim ele conseguiu descobrir, e agora, Jaqueline, eu já sei que ele sabe que eu jogo esses outros jogos aí, Roblox, Minecraft e essas coisas. Eu fiquei impressionada, UpiBoy. Ai, caramba, Jaqueline, esse gênero é esperto mesmo, mas, Jaqueline, a gente realmente precisa tentar ganhar dele. É, e, UpiBoy, você falou mesmo que tinha um personagem aí sinistro. Eu quero muito saber quem é que a gente vai perguntar pro Kineito. Pois é, Jaqueline, eu guardei aqui uma carta na manga pra usar justamente caso ele acertasse eu e acertasse você também. E esse personagem, Jaqueline, é um personagem vilão aqui do PK-XD. Vilão do PK-XD? É Glitch? Não, Jaqueline, Glitch já existe há muito tempo, talvez ele já conheça. Eu tô pensando no Flick. Ah, UpiBoy, que ótima ideia. Ah, a gente vai ganhar, eu tenho certeza. Eu duvido que ele acerte o Flick, Jaqueline. Como é que ele vai conhecer o Flick? O Flick chegou há pouco tempo. Sim, 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 UpiBoy. Ai, tô dando pra saber, eu gostei muito da ideia. Então vem, Jaqueline, senta aqui do meu lado, eu já vou pegando meu celular e fica aqui coladinho e vamos ver se a gente consegue descobrir esse negócio, porque eu tô querendo muito saber se ele vai acertar o Flick ou não. Chegou a hora do vilão, Jaqueline. A gente vai tentar aqui, ó, fazer o gênio adivinhar o Flick. Será que ele vai conseguir? UpiBoy, eu estou extremamente curiosa pra saber. Pois é, eu também, Jaqueline. Perguntou se é uma menina, já vou botar aqui não, porque o Flick é menino, não é isso? Isso mesmo. Ó, perguntou se é youtuber, vou botar aqui não, porque ele não tem canal no YouTube. Não, não, não tem não, o Admin que tem. É, mas agora perguntou se é um personagem da vida real, mas na verdade só existe no PKXD, então vou botar aqui não. Exatamente, UpiBoy. Não tem que não, Jaqueline, agora vamos ver aqui, ó, barba ou bigode, não, não tem barba nem bigode. Não, 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 não. Ih, Jaqueline, esse gênio tá furado, tá fazendo um monte de pergunta ruim. É, mas ele tá correlacionando aí com as informações que ele tem, UpiBoy. Ele perguntou se usa roupa, ele usa roupa, ele não anda pelado, né, Jaqueline? Pois é, a armadura dele é a roupa dele, né? Então sim, ele usa roupa, vamos ver qual vai ser a próxima. Tem cabelo? Ó, Jaqueline, ele tem aquele cabelo que inclusive aparece ali por trás do capacete. Que parece inclusive com o seu, UpiBoy. É, o estilo do cabelo dele é bem bonito, inclusive, Jaqueline. Ah, pronto. Ó, botei que sim, agora vamos ver a próxima. Perguntou se é um homem adulto. Eu não sei, Jaqueline. Eu também não sei, UpiBoy. Não tem como saber, dentro do PKXD não tem como saber, vou botar não sei, tá bom? Isso mesmo. Ai, Jaqueline, eu tô pensando aqui no Flickr pra lembrar bem o jeitinho dele, pra gente poder fazer todas as respostas. Faz parte de um jogo online. Sim. Ó, ele faz parte de um jogo e o PKXD é um jogo online, então sim. Sim, faz sentido. Ai, meu Deus, UpiBoy, será que... Olha, UpiBoy! Seu personagem joga PKXD, ele tá lá no PKXD, ele joga, Jaqueline, ele tá chegando perto. Eu tô impressionada, UpiBoy. Ó, botei que sim, Jaqueline, mas realmente ele perguntou PKXD antes de qualquer outro jogo. Hum, e UpiBoy? Ele perguntou se tem uma armadura dourada, dourada seria do Admin, a dele não é dourada. Errou, Equineito! Botei que não, Jaqueline... Ah, Jaqueline, agora ele quer saber se tem armadura, aí no caso sim. Sim, sim, sim. Meu Deus, UpiBoy, não tô acreditando. Jaqueline, eu não acredito que ele vai... Ah, Jaqueline, olha ali, ó. Cicatriz no rosto, quem tem cicatriz no rosto é o Ninda, ele tá pensando errado. Ele se confundiu, UpiBoy. É, mas aí eu vou botar que não, ele já vai eliminar o Ninda e... Ah, o Jaqueline tá perguntando se tem chifre. Não, Equineito, não é o Admin, nem o Ninda, menino. Ai, Jaqueline, será que ele... Ah, Jaqueline... Olha o UpiBoy! É um personagem mau e o Flickr é vilão, então eu vou botar sim. Sim, sim, sim. Só que o Admin e o Ninda não são vilões, pode ser que ele esteja pensando em outro. UpiBoy? Ai, meu Deus, e agora? Ai, Jaqueline, tem roupa vermelha... Não, a roupa dele é preta, Jaqueline não é vermelha. Vermelha é glitch. E será que ele tá pensando no glitch? Eu tô achando, UpiBoy. Ai, meu Deus, e o Flickr? O Flickr é mais recente, talvez ele não conheça. É verdade. Ó, perguntou se é bruxa, nada a ver, vou botar aqui não. Olha, eu tô achando que a gente vai vencer o Akinator, UpiBoy. Jaqueline, Jaqueline, seu personagem usa uma armadura preta, sim, ele usa preto. Minha Nossa Senhora, o Akinator, UpiBoy. Eu não acredito que ele vai conhecer o Flickr, Jaqueline, aí é demais. Eu também não, eu também não, UpiBoy. Ó, usa roupa vermelha, já falei que não, ele tá repetindo, vamos pra próxima. Ai, meu Deus do céu. Ele já brigou com a irmã, ó, Jaqueline, a irmã do Flickr é a Glitch, mas eles nunca brigaram. É, não que eu saiba, UpiBoy. É, então eu vou botar aqui não. Melhor. Então eu botei aqui não, Jaqueline, pera. Seu personagem é do bem? Não, eu já falei que é do mal. Ô, Jaqueline, esse gênio aí tá meio, tá meio... Ô, Jaqueline, eu não acredito nisso. Olha isso, Jaqueline, Flickr, PKXD. Mas que foto é essa, Jaqueline? Agora eu não entendi nada. Bom, esse menino que viu essa foto aí confundiu tudo, mas tá escrito ali Flickr, PKXD. Ele acertou o nome certo, só que alguém mandou essa foto toda errada e ficou bem engraçado. Mas, Jaqueline, com menos de 20 perguntas, ele conseguiu acertar o Flickr, eu não acredito. Nem eu, UpiBoy, eu tô chocada. E dá só uma olhada ali, Jaqueline. Foram só 123 pessoas que jogaram com o Flickr e, mesmo assim, o gênio já conhece ele e já tá acertando. Olha, mandou bem aqui, Neitor. Caramba, Jaqueline, eu não tô nem acreditando que ele conseguiu acertar o Flickr. É um personagem super novo, como é que ele sabia? Não sei, UpiBoy, não sei. Ele fez umas perguntas matadoras, você viu, né? Falou da armadura preta, inclusive. É, falou da armadura preta, que era um personagem do mal, do PKXD. Eu não sei como que ele sabia disso tudo, mas agora ferrou, Jaqueline. A gente acabou perdendo esse desafio pro Akinator e vamos ter que pensar num novo personagem mais difícil. UpiBoy, e agora? Ah, já sei, UpiBoy, a gente podia perguntar pra galerinha. Será que alguém sabe algum personagem que seja difícil pra gente vencer o Akinator? É isso aí, Jaqueline, boa ideia. Então todo mundo vai colocando nos comentários aí, ó, sugestões de personagens pra gente poder jogar uma próxima vez, tá bom? Isso mesmo. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, UpiBoy, e... Tchau, tchau.